Essa é a Isabela. Ela adora dizer que vai largar tudo, que vai pra Londres, que vai fazer um moicano. Elas acreditam. Eu não. Sabe como eu sei disso? Ela só mexe em mim assim quando tá brincando. Seu cabelo diz muito sobre você. Chegou o Cuide-se Bem Cabelos, de O Boticário. Uma linha completa pra deixar seus cabelos macios, brilhantes e perfumados o dia todo. Cuide-se bem. Cuidado que encanta. Cuidado que encanta.